Um rapaz de 18 anos foi morto a tiros no bairro Santana, em Manhuaçu. O crime foi registrado pela polícia na manhã dessa segunda-feira. O suspeito da ação criminosa continua sendo procurado. Roberto Tomás está de volta aqui com detalhes dessa ocorrência pra gente. De Manhuaçu, né Tomás? Isso mesmo, Nicomédias. A polícia pede ajuda também através do 181, que é o canal liberado, para quem tiver qualquer tipo de informação, ajudar na procura desses autores ou autor desse crime. Segundo informações, o jovem estava na Rua Triângulo, lá no bairro Santana, em Manhuaçu, e esse homem chegou e abordou diretamente o alvo, essa vítima, e já descarregou uma arma nesse jovem de 18 anos que caiu ao solo. A polícia foi chamada, já fez o processo de cercar o local pra poder a perícia trabalhar e fazer o serviço de praxe. E já começou, desde aquele momento, procurar informações e também câmeras de segurança que pudessem ter filmado alguma movimentação, mas pelo horário e também por ser domingo, o comércio fechado, não encontrou muitos recursos. Mas esse trabalho ainda continua na manhã de hoje, pra poder tentar identificar qual foi a ação, como foi esse assassinato, e a polícia já descobriu que possivelmente tem a ligação com o tráfico de drogas, já que a vítima possuía diversas passagens policiais e era integrante de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na região de Santana, no bairro Santana, em Manhuaçu. E essa vítima foi presa recentemente pela polícia por porte ilegal de arma de fogo quando estava em um veículo trafegando lá no bairro São Francisco de Assis, na ocasião que a polícia foi informada também que ele tinha a intenção de tirar a vida de um rival. Então, tudo vai ser esclarecido depois que a polícia colher outras informações para poder avaliar diretamente o que, a real motivação e como foi a ação do crime. Mas a polícia falou com a imprensa e deu outros detalhes sobre esse assassinato na cidade de Manhuaçu. As equipes de imediato chegaram ao local, constataram a veracidade das informações. A primeira providência policial foi isolar o perímetro para garantir o trabalho da perícia e logo em seguida identificar essa vítima. Após essa identificação, a gente já conseguiu delinear todo o cenário criminal. Infelizmente, mais uma vez, um crime vinculado ao tráfico de drogas. Haja vista que a vítima tem esse vínculo criminal com uma organização local do bairro Santana ligada ao crime de tráfico de drogas. Com base nessas informações, as equipes estão agora em campo verificando câmeras. Já temos imagens aí do autor, durante a sua fuga do local. Importante ressaltar o trabalho preventivo que foi feito antes desse crime. Esse indivíduo que hoje foi revitimado, ele já foi preso no início do ano com armas de fogo no bairro Campo de Avião. Então, ele estava, após a sua prisão, ele informou que teria ido até o bairro para poder cometer um crime de homicídio. Então, já demonstrando aí o seu intento criminal, não só ligado ao tráfico, mas também ao crime contra a vida. O crime de homicídio. Naquela ocasião, ele foi preso em flagrante, juntamente com outros indivíduos, armas localizadas. Ele foi apresentado à polícia civil. Foi feito o trabalho de polícia judiciária, ratificando o flagrante desse indivíduo. Todavia, ele encontrava-se em liberdade provisória. Então, a justiça colocou esse indivíduo em liberdade provisória. Mesmo assim, a polícia militar continuou acompanhando esse indivíduo. Tanto que no mês passado, dia 17, ele foi abordado em uma viela. Então, demonstrando todo o trabalho preventivo e repressivo da polícia militar nesses casos, nesses crimes vinculados ao tráfico de droga em nossa cidade. Está aí, portanto, o trabalho da polícia militar, né? Bem lembrado aí, foi no dia 17, a última ocorrência, que esse jovem foi abordado lá no bairro de Santana, em uma escadaria, e preso pela última vez. Mas a polícia colocou em liberdade outra vez, até ter esse triste fim com a Médici. E no meio da rua, né, Tomás? É a guerra, né? A guerra urbana, né? Vai virando uma guerra urbana, né? Passo para amanhã, ó. Obrigado, viu, meu amigo?